Na segunda-feira, a página da agência destacava um ciclo de debates promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. O tema foi a economia solidária, um sistema que privilegia atividades econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas e associações. No último dia 11 de dezembro, o Plenário do Senado aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Economia Solidária. Para virar lei, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência era a aprovação pela Comissão de Educação de um projeto que regula as apresentações de artistas em estações de ônibus e de metrô. Nos últimos meses, têm sido frequentes as reclamações de artistas de rua que são expulsos de estações quando fazem apresentações. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou a entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, criada pelo Senado. A comenda leva o nome do arcebispo emérito de Olinda e Recife, que ficou conhecido por sua luta dos direitos humanos durante a ditadura. A honraria foi entregue a instituições que ofereceram uma contribuição relevante à defesa dos princípios internacionais que servem para proteger, garantir e respeitar o ser humano. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação pelo Plenário do Senado de um projeto que prevê a apreensão de veículos usados no tráfico de drogas. A proposta agora vai ser examinada pela Câmara e, se for aprovada pelos deputados, vai virar lei. O projeto estabelece, entre outros pontos, que o ônus da prova é invertido, ou seja, o dono do bem é que deve provar que estava agindo dentro da legalidade.